Música Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético Sejam muito bem vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso E-Games Invadindo a sua tela aqui no Space e também no Youtube Diretamente do canal das extremas emoções Para trazer mais uma madrugada insana pra vocês aqui do Cafofo do Papito Madrugada já começou, vocês já sabem como é que funciona né Vai participando com a gente Hoje vamos continuar a nossa saga O nosso modo campanha, o nosso modo história O nosso modo single player em Call of Duty Vanguard Vamos acabar com os nazistas voltando pro front na Segunda Guerra Mundial Então já vai participando, mandando sua mensagem Tem hashtag Code Vanguard no E-Games É assim que participa, é assim que você aparece aqui na tela do programa E é assim que você pode acertar o nosso Password né Você já sabe como é que funciona Então vamos pra primeira dica Episódio passado perdemos pro Zordon Hoje é inadmissível que ele nos vença né Roda a vinheta aí Muito bem meus amigos, tá na tela pra vocês são três palavrinhas A primeira com duas, quatro, seis letras A segunda com duas letrinhas E a terceira com dois, quatro, cinco letras Então seis mais dois mais cinco E a primeira dica diz Surgiu em 2013 Surgiu em 2013 Então é algo teoricamente recente né Vamos dizer assim, pensando em Segunda Guerra Pensando em jogos de guerra É, 2013 é logo ali né Pra participar muito fácil Hashtag Code Vanguard no E-Games Mesma hashtag que tá aparecendo aqui na tela pra você O primeiro que acertar aparece aqui na nossa tela No próximo episódio Seja rápido e bora vencer o Zordon Fechado? Dito isso, sem mais delongas Hora de voltarmos ao que tudo indica Pro deserto né Porque foi lá que a gente parou No último episódio, no último capítulo Hora da gente trazer ação nessa bagaça Hora da gente fazer o que nos move Bora playar Simbora meus queridos Vamos continuando exatamente onde paramos Estamos aqui comandando o Lucas Riggs né Que é o australiano lá da... Você é sortudo Tava quase virando o jogo Cala a boca Você nunca ganhou de mim em nada Que? Ah meu irmão, conta outra vai Tava ganhando no carteado né A gente parou exatamente aqui Ele é o australiano do pelotão especial aqui da história do jogo O que na verdade causou muita polêmica né Foi inclusive motivo de password aqui nos episódios passados Ele é inspirado num neozelandês Um capitão super condecorado de guerra Que é o Charles Yufem Vamos ver qual é a dele aqui A gente tá nessa missão Ratos do deserto Então provavelmente a guerra vai seguir aqui no deserto Essa arma aqui tá muito legal Vambora, aumenta o som e vamos curtir Olha os caras chegando lá Tome sua posição Tem um tanque Será que não vai explodir? Nossa, ele explodiu errado Putz, fez cagada hein brother Não atire até receber instruções né Eu já tô queimando largada né Eu sou bom de arremesso hein Toma Caiu Por isso que eu não podia atirar naquele cara então Toma que agora é só atiroteio irmão Esse aqui eu já machuquei Toma Pô, essa mirinha aqui é boa demais hein velho Gostei dela hein Vocês curtiram? Será que a gente já desce? Eu vou ficar aqui em cima mano Fazer uma varredura aqui O problema é que pode ser que os caras não desapareçam né Quer dizer, na verdade não parem de aparecer né Vou tacar aqui não Tentar encurtar né Daqui eu já quase não tô acertando o tiro mais Toma Tem que ficar paradinho Toma Dá o reload Eu não tenho muita bala não hein Ó, ó De onde que eu tomei? Tem um doidão aqui ó No meio do mato mané Tá, tem um cara ali Tem, tem Não morre não infeliz Tem um atrás do caminhão ali ó Bora Eu nem usei as granadas hein Podia ter usado mais granada né Cadê os caras? Morreu geral? É ruim, bom demais pra ser verdade Toma 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 Vou lá atrás pegar mais granada Não consigo voltar Consigo sim, quem disse que não Cadê as granadas? Aqui Bomba Gamon Bora Eita Deixa eu pegar munição Tá O cara tá na torretinha ali ó O que que eu preciso gastar? Minha granada vai lá ó Olha lá Por que senhora é bom assim? Hã Por que? Por que? Porque é o pai né Tem gente aqui Nossa, tem muito cara lá velho Toma Ó, eles tão dizimando a nossa galera aqui velho Ai Tem que pegar esse doidão lá ó Toma Nossa senhora Voa bonito Toma Só explodir ali ó Elimine os inimigos do comboio Vambora Cessar fogo Cessar fogo Ah, eu tava só começando Se espalhem Vou pegar esse aqui também Munição Munição Tá Vasculhar o que? Cuidado Ai Susto Miserável Que isso mano Matou o Luis Pega ele pô Vambora Vasculha os destroços Ponto de controle alcançado Bora Hashtag Code Vanguard No E-Games Deixe sua mensagem Se você tá assistindo pelo Youtube Já deixa seu like Já tô de olho aqui Fim Cuidado Tem um vivo ainda A gente resolve isso Ah Achei que tivesse mais Tem um morto no caminhão Tá Pra trocar equipamento letal Coletado Tá Tem tipo um sinalizador E a granadinha né Os caras tão tudo mortos aqui Bora 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 Cadê o sangue Aqui ó O nome é Des Esse é o Lucas E nós dois Tamo um pouco se fodendo Pro seu posto A gente conhece bem Mais sangue aqui ó Tá vendo Segui o rastro do sangue Aqui ó O cara tá por aí mano Mais sangue aqui Tá vendo Pra quem ele tá gritando Por aqui Ih deve tá lá embaixo Cadê o sangue Nossa tem mais gente Ó Ó Caralho Ai Isso não tá nos mapas Caralho A gente já tá equipado pra isso Pra encarar Você tá louco Ataque o posto avançado Babou hein galera Aqui no sapato Deixa um carinha aqui Agora Tá Tá Boa Pegar os do alto Vamos flanquear a posição deles Os caras tão aqui do lado Mané Ó Esse aqui que eu tenho que pegar Toma Levei Se eu subir naquela torre lá Se bem que não tem escada né Trocar de arma Trocar de arma Nossa cara O coice dessa arma É muito ruim Nossa que bala Toma Tá vendo o coice dela Ó Tem Levei mais um Tem um lá dentro Tem um que passou aqui por fora Toma Pouca munição Aí o inferno Tá Isso aqui explode Agora que eu vi né Tá Vamos ter que usar isso aqui A nosso favor Torretinha Dá cara aí Parceiro Matei o da porta Não Agora matei Matei também da janela Tem cara aqui fora Toma Ai Cadê o cara Pulou mano Vocês não pegaram o cara Velho Lá em cima Toma Boa É vai vir um monte aí De inimigo O que tem aqui Examinar o mapa deles Aí eu achei uma coisa Você lê alemão? Um pouco É claro que lê Parece que um dos oficiais do Romeo passou aqui pra visitar um acampamento mais adiante Tá Não sei que tipo Não conheço esses símbolos Então é hora de conferir Eles mandaram um sinalizador Deve ter mais vindo A gente volta pra base E avisa o Major Não dá pra falar de uma coisa que a gente não sabe É o Riggs ele é meio afrontoso né cara Meio não Totalmente Tá A gente vai então Vambora Somos quantos? Cinco? Cinco? Se tem alguma arma melhor aqui Cara Ó Tem uma Tinha uma silenciada aqui ó Silenciador Deixa eu ver como é que ela é Essa aqui é melhor Cadê? Perdi não Tá aqui Boa Vê se tem mais munição né cara Lucas, você vem ou não? Já vou cara Pera aí Dá uma paz aí pô Tem outro fuzil aqui Anda fazendeiro Calma aí doidão Acho que é o mesmo né Esse aqui tá com mais bala Lucas, você vem ou não? Tá Tem uma 12 aqui de tambor Já dá pra pegar o carro né Ir dirigindo ia ser maneiro Calma aí irmão Ah, não tem mais Ah, dá pra subir ó Dá pra pegar munição aqui do cara Não, dá pra pegar a torreta só Tem esse outro fuzil também Também não dá pra pegar munição Vambora Somos cinco? Somos três né Será que ele dá pra subir? Deixa eu só dar uma olhada Olha como é que o cara ficou igual um bonecão mano Ficou tudo errado Lucas, você vem ou não? Tentar pular aqui mas Dá não Tô indo galera Calma Que bela lua hein Vambora Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu É Nossa Esconda-se nas ruínas Bora Eita Deu nem tempo cara Fique fora da estrada Tava fora da estrada Pô Já viram Já viram Tá Fuja pelo deserto Tá, vai ser doideira fugir pelo deserto Olha os sinalizadores Toma Toma Cadê o motorista? Caiu também Nossa senhora Acabei com os caras Tô acabando com os caras Que isso Não sobra um E você amigão Tá achando que tá escondido? É o pai Tá, tô com doze também aqui Se precisar Não podemos ficar aqui Eles querem ir por onde Tá, já vi Só se esconder Ó, tem lá em cima também Véi Ó, eles aqui do lado É só deixar Opa Tá Não pega os de trás Então Tchau Tchau Nossa senhora A varredura que eu fiz aqui Agora é brincadeira, hein Tenho dois dias aqui tacando granada Vai ter mais cara aqui na frente, gente Merda, outro tanque Limpei Vai na casa Vai na casa Corre na casa Por causa do tanque Tem cara aqui Toma Nossa senhora Nossa senhora Mano É muito cara Preciso de uma doze Toma Pegar essa munição aqui, mano Tá, tem uma doze aqui Esquece Vou pegar a doze Cadê munição? Tinha munição aqui Isso Lucas Não é pra voltar Tá bom, cara Não vou voltar, velho Cara chato Tô carregando aqui o trio Né Fala pra caramba Respeita Os caras estão vindo por cima Passar por baixo aí, mano Bora Hashtag Code Vanguard No A Games Mande sua mensagem Dicas do Password aparecendo na tela Sexta-feira de Black Friday Final de semana Vambora Vambora pra cima Programa tá só começando Tem muito pela frente ainda Certeza que é a direção certa Tô indo na única direção Chega, Des Isso aqui não é brincadeira Tem cara lá em cima Não Preciso tomar uma É só falar com o Hermes Ele tem bastante Que? Ele nunca te deu um gole Daquele frasco chic? Tem bastante pra quem quiser A meinha do cara Ele não bebe quase nada Se eu colocar a mão no frasco Daquele imbecil Ratos do deserto, hein Eu pago uma rodada Peraí Tem luz mais adiante Pô, tamo no meio dos canyons aqui, cara Agora a gente tem que matar furtivamente os caras É acampamento fechadinho Parece que a gente achou um acampamento alemão É, ó Escape dos alemães Investigue a barraca Sai daí, cara Cadê todo mundo? Dinamites? Não abre ainda, não Ele vem tá procurando a gente, eu acho Granadinha alemã Tá Explosivos de demolição A gente tá com os três agora E aí, meu brother O que é pra eu fazer? Tá, pegar o mapa Audaciosos, né? Quem é o almofadinha? É sério A gente tá pegando inteligência É isso que tá faltando pra você, soldado Gracinha Presta atenção aqui Sabe o que eu tô vendo? Um monte de combustível lá fora pra explodir A gente faz o que com ele, hein? É bom Explode A gente devia explodir tudo Isso é que é alvo pra caralho Tá, tem combustível ali Vamos ver se essa arma aqui é melhor O combustível à direita pedindo pra ser explodido Tá Vamos ver primeiro quais são Acho que é só esse combustível, hein, galera Tem ali também Ali a gente vai explodir e não vai matar ninguém Deixa até alguém do lado Nossa, tem um cara muito perto Pra esquerda não tem nenhum, hein Vou trocar Concentração agora, foca Toma, alemão Ué, não tinha um combustível aqui também? Tá, já achei Vai explodir aí, otário Toma Pô, o cara não morre, não Explode uma parada do lado dele Putz, aí ferrou Cadê o trauma? Não tem munição, velho Toma Nossa, tem uma cara aqui Aqui eu vou só brincar, ó Toma Cadê, ó Toma Com a cara é assim, ó Toma Um tiro pra cada Nossa, aqui esse tomou no joelho, né Toma, toma também Foi só eu falar, né Tá, onde mais tem? Errei essa Que mentira, Brasilzão Toma O jogo sabe que eu adoro brincar de carro, né Toma Tomou, mas não morreu Arranquei o capacete só Vamos A esquerda aqui que me preocupa Aqui, ó Retaguarda Toma Nossa, que bala, velho Não adianta se esconder do papai Vamos lá ainda Vamos aqui, ó Tá, dá pra pegar a torreta aqui Tá escuro, né Vou avançar, vou avançar Caminhão Caminhão Tanque Tá Aqui eu vou Vou explodir os tanques deles, né Ó Tá, o temporizador aqui Foge, irmão Quero ver ele explodir Anda, anda Vai explodir Melhor não, né Destrua Destrua três tanques Mais um aqui Ah lá, tinha Tinha combustível aqui, ó Calma, mano Que torre Vou derrubar os tanques Tá doidão, tá doidão Vamos na guerra Tem gente atirando? Ah, tinha um doidão sobrando ali A toma Tinha mesmo Agora não tem mais É passado Cadê? Opa Oi Oi Vai, tá chato, hein O que que é pra eu destruir agora, galera? Dá pra entrar aqui, não Talvez aqui Tá, por dentro Toma Ah, errei Aqui vai vir um monte de doidão, mano Deixa eu trocar essa arma aqui Eu vi que tinha um tamborzão aqui, ó O tamborzão tá tocando E as minas vão descendo Até o chão Bora, 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 bora Uhul Tem mais gente aí? Tem, ó Nossa, tinha, né Tinha, né Tem mais aventureiro aí? Nossa, olha aqui, cara Olha quanta munição deles aqui, ó Olha quanto míssil, cara Tá doido Vou tacar o explosivo aqui, ó Será que eu preciso abrir? Abre, né Vambora Mas que seja tarde demais Preciso sair daqui de dentro, cara Ah, fiquei preso Meu Deus Dispersa, dispersa Explodi tudo E agora tá cheio de cara aqui fora Toma Reforça os inimigos Chegaram reforços Eu vi, né E ninguém me cobre Toma Nossa, uma bala pra dois Vocês viram isso? Vocês viram isso? Cadê? Onde tem mais trouxa aí? Abastece a munição Vem, vem, vem Meu camarada Tá, o que vocês querem? Fogo nos caminhões? Lá atrás? Tem gente no meio do fogo Nossa, tinha um doidão no meio do fogo, velho Tem mais, eu acho Tem outro tanque aqui, ó Será que eu vou tacar nesse tanque aqui, cara? Não O que vai pra eu fazer agora? Destruir os tanques Ah, tem outro tanque aqui Olha lá, ó Catapupe Boa Depósito de combustível Vambora Pior que eu preciso Eu tô sem Ei Tô tomando Eu não sei nem da onde Tá, já vi que é de lá mesmo Deixa eu pegar aqui, ó Aqui tem mais explosivo Eu preciso Reabastecer-me É de lá mesmo Toma Dá cover aí, galera Tá, na curta distância vai ter que ser aqui, ó De 12 É o papai da 12 Tem um rádio aqui É, vou ter que abrir a porta Vai ter um monte de cara aqui dentro, né Óbvio Nossa, não morreu Que isso, cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vou tomar a granada dele Tentei devolver, não deu Pior que eu taquei Ao invés de tacar granada Eu toquei Taquei explosivo de tempo, ó Toma Aí explodiu tudo Aí eu não vou conseguir Ah, o cara não morre pra esse Que mentira, né Ainda bem que eu tinha mais Ah, irmão Tu vai vir de baioneta, meu parceiro É sério isso? Ó, é assim que se ligava antigamente, viu Não existia WhatsApp, não Tá, aí não tem mais ninguém Tinha mais explosivo aqui dentro Caso eu precisasse Aqui é o que? Combustível? É Eu vou jogar aqui da portinha Pra eu conseguir Fugir, né Cadê, 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 cadê? Meu Deus Fiquei preso Babou Socorre, irmão Vai, vai, vai Nossa senhora Praticamente morri Praticamente morri Meu Deus Tô tomando as costas, cara Que isso, mano Que isso, mano Tem que Sair pra direita, né E não pra baixo Tá, vambora Tem que matar esses caras de novo Solve muito fácil Aqui, cara Toma 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 Carrega O reload dessa arma é irado, né Aí vai vir o doidão da baioneta agora Toma Toma Acho que aqui dentro não tem mais ninguém, não A parada é que eu já saí também quase morto, né Boa Corre, cara Vai, vai, vai Toma Sai daí, Willis Pô, acertei o amigo, né Deitei os caras todos já Essa foi demais, Lucas Eu sei disso, eu sei disso Regroup, team E aí Pera Vocês ouviram isso? Avião, hein Isso é um avião Passa em cobertura Que isso, mané Aqui, talvez Derrube O estruca Como é que eu vou derrubar isso aí, cara? Só se eu pegar uma torreta, cara Tinha torreta aqui? Tinha aqui, ó Lucas, você precisa de mais poder de fogo Ele tá vindo pra atacar de novo Fogo nele Ah, a torreta acabou Aí é brabo, ó lá Ele quebrou a madeirinha toda, cara Parece safado Tem que deixar pra atacar mais perto, acho Tá vendo? Ninguém mandou a gente explodir os tanques antes Acertei Tá vivo ainda? Meu Deus Pega os alemães da estrada aí, galera Explodiu o caminhão dos caras Sai da minha frente, pô Tá na frente da torreta, doidão Pô, o cara é de aço, velho Explodiu o caminhão Peguei esse outro cara Cadê o avião? Matei geral já Isso, isso Manda ele, manda ele Pode vir Vem, aviãozinho Acertei Acertei de novo Acertei de novo Ele tá todo ferrado, cara Vai mandar mais alemães? Pode mandar Tá pouco Manda mais Tô vendo Ele tá vindo de novo Tá, vou esperar mais perto Ah, meu Deus Ele vai matar a gente Torreta também, hein Brincadeira Pô, esse era o melhor ângulo pra eu matar ele Não acertei nenhum tiro Dá call, dá call Atirei nele Olha lá Nossa, acertei de novo, cara E vai matar a gente Essa torreta atira um pouquinho Para Botar um óleo aqui Nessa torreta Pô Pista de pouso, irmão Onde que é isso? Tá, vou segurar a onda Pô, acertei uma balinha nele só, mano Sai daí Toma Nossa, o cara tá de... Meu Deus do céu O cara tá de bazuca aqui, parceiro Toma Toma Meu Deus É bazucado pra todo lado Atira naquele babaca, voador Como, cara? Os caras tão de bazuca aqui, pô Dá uma paz Toma Tem outro lá atrás Cara, que sinistra essa missão, hein Foi Tá Ó, tem granada aqui, cara Pega a torreta Pega a torreta Ah, agora eu explodi ele, gente Não é possível Não é possível Tem um cara de... É esse aqui, ó Ele vai armar a outra Não, 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 não Ele vai me matar Matei, matei, matei Me dá a torreta Me dá a torreta Me dá a torreta Volta, aviãozinho Volta Se tem coragem Que eu atirei no meu amigo Que ficou parado aqui na frente também É brincadeira, hein É brincadeira Hashtag Codvanguarde No E-Games É guerra no deserto, meu amigo Os ratos do deserto É contra tudo e contra todos É contra avião É contra a tropa É contra a gasolina Ó O avião dele já tá como? Toma, explodi Ah, irmão Não, 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 não Não existe ele ter me matado agora Não existe Ele ter me matado agora Não existe Pô, brincadeira, cara Ó, essa volta dele aqui Não dá pra pegar Só dá pra gente pegar ele de frente aqui, ó Ó lá Cadê? Trem de pouso não tem mais Se tu não tiver Um paraquedas aí Tu não sobrevive mais, meu amigo Porque pousar você já não consegue Tá Vambora Tem que esperar ele tá mais frontal Esse assim de lateral 300 metros Não dá É mais pertinho aqui, ó Ó Acertei ele de novo Tá saindo fumaça Lembra que ele dá dano Dá dano E essa torreta aqui tá horrível Será que tem outra, cara? Só me lembro dessa, né? Vocês viram outra torreta? Esperar aparecer a setinha branca Aqui, ó Daqui Ah, mano Dei muito dano agora Falta pouco Tá Tem que explodir isso aqui, cara Toma Que aí eu já matei um monte de alemão ali Ah, droga Meu Deus Isso Mata os dois Os da bazuca Os da bazuca Os da bazuca lá atrás, ó Droga A bazuca A bazuca veio Matei ele também Foi, 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 foi Limpamos Limpamos Acertei de novo Acertei Toma, toma Acabou Acabou Toma Toma Vamos Vamos Chupa Caiu igual um meteoro Nossa, ainda caiu em cima da base deles Ou era a nossa Deles, né? Jogamos demais, hein? Na costa da Líbia Italiana Um soldado australiano E um grupo de ratos Deixaram o Romeo com um olho roxo A atuação deles deveria ter rendido umas medalhas Quem sabe até um pouco de respeito O Ramos Discordava disso A recompensa deles Foi só um tempo na prisão No entanto O Richter só queria saber do Romeo E da conexão dele com o Freisinger O Etiope ouviu o Lucas pelo tempo que a gente quisesse Cena maneira Né? Eu ouvi túneis O que foi o resto? A gente tem pouco tempo Me diz O que o Freisinger queria com o Romeo? Eu achei que o assunto era meu grupo Me responde agora O trato já era Tá bom, tá bom Não fica esquentadinho O Lucas fez tudo direitinho Falei que era um trato? Ele nem precisou falar nada pro Richter Além das mentiras que ele mesmo já tinha se contado Aquele era o terceiro raio A realidade deles Era uma ilusão Acreditar no inimigo, né? Que erro O que a gente vai lutar de tanque agora? Vamos de tanque A batalha de El Alamein O ataque da linha de frente nazista Outubro de 42 No Egito Esse triozinho aqui é poderoso, mano Não dá, né? Não vai dar certo nem a pau Igual é a boa, Jacobs Ah, ele tá agradecendo você e o desse Por serem bons soldados Vai se foder Pelo rei e a pátria É sempre pelo rei e a pátria Que merda desse? Isso é o que eu tô pensando? Da onde você tirou isso? Achei perdido por aí Se ele te pega com isso Você tá morto Bebidinha, né? Pra dar aquela calmada Beba com moderação E só se você for maior de 18 anos Ó Deu Beyblade Deu Beyblade Cadê os caras? Ó Eu gosto assim Que isso, rapá Ó Ó os caras voando, mano Se proteja nos tanques, né? Nossa Não acertei um Toma Pô, essa aqui é mais veloz, ó O reload dessa aqui, né? A recarga dela é mais veloz É nem só a recarga, né? Você recolocar Outra bala na Nossa senhora Outra bala no cano aqui, ó Mais uma ali, ó Tinha Vai chegar ninguém perto do tanque não, irmão Toma Nossa Tem do outro lado também? Toma Ai, gente Calma, 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 calma A gente tem que matar os caras, velho Tem cara desse lado aqui Tá Meu Deus, meu Deus Nossa senhora Puxei no revolvinho, filho Toma Não vai destruir meus tanques não, mano Caraca, como é que errei essa bala, velho Mataram antes de mim Era só um capacete, vocês viram? Trocar meu revólver Eita, mano Tá aqui uma granada ali Agora poderosa, hein Os caras estão tudo aqui, ó Toma Tem alguém marcando aqui ainda Eu não vi, mano Ó Foi A lagarta deles aqui Maneirinha, né Duas Derrubei Bora Tá Tá, vamos subir pra gente acabar com isso aí, ó Eles tão tacando morteiro aqui Nossa senhora Toma Ó Ó o que a granada faz com eles, ó Matou ninguém essa granada, velho Não é possível Ó Caiu uma aí, ó Sai fora, brother Porra, Robert Estourou teu... Olha que maneira a granada que ela fez aqui, ó Transformou um monte de carvão aqui, ó Essa granada aí vai me pegar Nossa, muito ruim essa E eu não matei o cara, hein Que arma ruim, velho Dá dano nenhum, cara Dá 30 tiros nos caras, ó Segurar o dedo mesmo E o recoil dela é péssimo É esse doidão aqui que é o da granada, ó Era Caraca, aí tinha companheiro, velho Toma Aqui a granada nos caras também Deixa eu trocar por essa aqui, velho Ver se isso aqui melhora Dá no mesmo... Ah, não Essa aqui é melhor Tá, tem em cima Tem em cima Acabou a munição aqui, gente Tá da volta Se o cara rushar, ele vai... Hum, tinha um embaixo, velho Tá É porque tem munição aqui, ó Tem mais morteiro adiante Explode esses putos, Lucas Tá, pegamos os morteiros aqui Ai Vocês também não acertam ninguém, team Peguei outro Bele tiro Carrega, mano Boa Boa, tem mais munição aqui embaixo Toma Nossa, agora eu entrei também fazendo o quê? Um alvoroço, né? O famoso alvoroço Caraca, o cara já tirou um morteiro antes aqui Que isso? Como é que eu errei essa bala, cara? Toma Ai, meu Deus Meu Deus Fui muito ousado Já era, já era 800 caras, pô 800 caras Vocês viram, né? Tem mais morteiro adiante Explode esses putos, Lucas Tem que pegar sei lá, mano Eu não sei o que eu faço Depois eu pego Tem que ser assim, ó Mata os de cima Porque eles ficam insuportáveis Ó, toma 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 Três Esse daqui vai me matar Se você não matar o cara, mano Errei Toma, acertei Tem outro lado o morteiro Acertei Vai vir mais, ó É agora que a gente não pode dar mole, ó Toma Nossa, tem muito Muito, 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 muito Toma Toma Como é que eu errei Essa bala, cara? Os caras tão, olha lá Os caras tão grandão, velho Toma Nossa, cara Esse da torreta aqui Tá insuportável, velho Não sei nem se é torreta Mas parece ser, né? Toma Tem morro ainda Tá, tem outro lá Nossa, que bala Providencial, eu diria, hein Sem usar granada, hein Porra, compensação eles tão usando, né Munição Mais uma equipe? Meu Deus Os caras tão de MG Carrega aqui Que que é isso, cara? É smoke É flashbang Foi Agora que eu descobri que eu tinha flashbang Quer dizer, eu tinha visto antes Mas tinha esquecido Lucas, me dá uma mão Matamos os caras todos aqui Munição pra caramba Calma aí, irmão Pô Pegar minhas granadas aqui Minhas paradas, né Cara folgado Sujeitinho folgado, pô Tem que matar todo mundo Deixa eu abrir pra você, vai Vai, vai, vai Vai, vem um monte de alemão aí atrás, hein Foi Nossa Olha isso Guerra de tanque, mano Nem acerto ninguém nessa distância aqui, filho Esquece Vamos fazer o seguinte, galera Rápido intervalo aqui no E-Games Na volta tem resposta do Password E muito mais pra vocês A gente continua exatamente daqui no nosso próximo episódio Se você tá assistindo pelo YouTube Deixe seu like Deixe seu comentário também Se inscreva no canal A gente volta já, hein Tá rolando série também de Alien Isolation Pra você aqui no nosso canal Continuando os vídeos Sempre que possível Valeu? Break rápido Voltamos já Muito bem, meus queridos Estamos de volta com o E-Games Pra você ligado aqui com a gente Na tela do Space Pra você ligado com a gente também no YouTube Não é um inscrito ainda no canal do YouTube? Tá marcando toca, cara Tamo nos aproximando aí De um milhão de inscritos No nosso canal do YouTube Falta um pouquinho, é? Então Preciso de você se inscrevendo lá, cara Se inscreve no canal Deixa seu like Deixa seu comentário Lembrando que tá rolando a série também De Alien Isolation, né? Tô terminando de jogar o jogo No canal do YouTube Na medida do possível Tô colocando vídeos lá Pra vocês Enfim Tem muita coisa, né? Tá rolando Copa E-Games também Chegando a reta decisiva É a Copa E-Games Que tá rolando lá no E-Games Live Copa E-Games É... Da modalidade de 11 contra 11 Do FIFA Do Pro Clubs, né? Tá muito maneiro, cara Muita coisa pela frente Vem mais por aí Algo que tudo indica Tamo chegando no final Do Cod Vanguard E já na semana que vem A gente pode trazer Alguma gameplay nova Aqui pro programa Deixa sua sugestão aí Nos comentários De qual jogo Você quer ver Aqui no E-Games Fechou? Por falar em jogo O jogo do nosso programa Também é o Password, né? Onde a gente desafia o Zordon Na verdade A gente é desafiado Pelo Zordon, né? Vamos pras dicas aí Liberadas no programa de hoje Pra ver se a gente acerta, ó Surgiu em 2013 Não está presente na campanha De Cod Vanguard Não está em outro jogo Da série É um anime Está próximo do fim E pode chegar no Cod Vanguard No fim do ano Que papo é esse, Zordon? Um anime? Eu não faço a menor ideia É o quê? Attack on Titan Cara, pior que eu adoro Attack on Titan Segundo o Zordon Um fã encontrou Nos códigos fonte do jogo Uns arquivos com o nome do anime E aí estão começando a especular Um possível crossover aí Entre as duas franquias Seria animal, hein? Seria animal Eu espero que vocês tenham acertado, viu? Que vocês tenham tido a sagacidade De chegar nessa resposta Porque eu hoje, confesso Fiquei boiando, mané Viajando aqui na maionese Se você acertou Você vai ser o primeiro A aparecer aqui na tela No nosso próximo episódio Assim como ele, ó Ah, o José Alonso Salvando a gente Na terça-feira Foi o primeiro a acertar A resposta do Pessoa World Obrigado pela participação Um grande recordista, né? De acertos Aqui no nosso programa Tamo junto, José Alonso É nóis! E por hoje é só, viu, meus amigos? Um ótimo final de semana pra vocês Espero que vocês tenham aproveitado Aí a Black Friday, né? Comprado muitos jogos Muitos consoles Muitos controles Os controles estavam num bom preço, viu? É, os controles estavam num bom preço Enfim Segunda-feira é meu aniversário, hein? Quero presente Não quero nem saber Se virem Segunda-feira, 29 de novembro É meu aniversário Vamos sextar Vamos sabadar Vamos domingar E na segunda-feira Eu espero parabéns de todos vocês Valeu? Ótimo fim de semana Beijo nas crianças Tchau e bença Game over por aqui E eu fui Tchau, tchau Game over Tchau Tchau Tchau